Este é o Brasil Café, espaço dedicado a um dos principais grãos do agronegócio mundial. Eu sou Felipe Barcelos e no programa desta semana vamos falar sobre a chegada de um novo pacote tecnológico que vai garantir aos produtores de Minas Gerais e São Paulo a proteção da Saúde das Lavouras contra Interpéries. Nosso convidado para esta conversa é o engenheiro agrônomo da DVA Agro, Bruno Francis Kelly. Olá Bruno, seja muito bem-vindo ao Brasil Café. Olá Felipe, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente, é um prazer estar falando com todo mundo. Prazer é todo nosso Bruno. Bom, antes de entrarmos de fato no tema, vamos primeiro dar um panorama sobre a situação do setor cafeíro neste momento. Mesmo com a crise econômica gerada pela pandemia e a Associação Brasileira da Indústria de Café revelou que a procura pela bebida seguiu crescendo. Está aí, cresceu em cerca de 1,34%. Aqui se deve esse resultado a esse crescimento mesmo em meio à crise, hein Bruno? Eu acho que o café ainda é um produto que tem muita abertura para o consumo. Então hoje o pessoal tem aprendido, né? A tomar cafés e cafés de qualidade, esse crescimento é bastante grande também. Eu acho que a abertura ainda para o grão é bastante grande, né? Tem muita oportunidade para esse grão no consumo, né? O Brasil e café tem tudo a ver e sal, o mundo e café também tem a ver, né? A gente tem consumo bastante grande na Europa, nos Estados Unidos, do Japão, mas que venham aos mercados chineses e asiáticos também, né? Para consumir o nosso café que com certeza vão gostar bastante. Pois é, apesar desse crescimento que a gente acabou de citar, nessa última safra o clima foi vilão para milhares de produtores, não é mesmo? Alguns sofreram com a seca, outras com as fortes viadas. Qual o impacto disso na produção no seu ponto de vista aqui para os produtores brasileiros? O impacto foi bastante grande, né, Felipe? Assim, foi uma seca muito severa, né? E atingiu toda a região produtora, né? Não foram regiões específicas. A gente viu isso, né? Nos boletins, onde a gente tem uma produção bastante reduzida, né? Nessa safra que passou. Pós essa seca, a gente teve o problema das geadas, que também foi bastante amplo, né? A gente teve diversas regiões, não foi uma região específica, mas toda a região produtora de café, né? Principalmente o Arábica, teve problema com a geada, né? A seca ainda não superamos, né? Mas espero que agora, com o retorno das chuvas, a gente consiga superar esse tema da seca, né? E ainda que nesse retorno tivemos regiões de granizo, né? Onde caiu granizo e acabou desfolhando um café que já vinha sofrendo. Então, o impacto é bastante grande, né? Isso refletiu bastante nos preços, né? Os preços hoje estão em patamares bastante elevados, né? Devido a essa quebra da safra. Mas para o produtor é uma safra de retomada, né? Muitos, depois da geada, refizeram todo o seu planejamento, né? Porque não estimavam uma geada e só foram ver o impacto da geada depois. Mas eu acho que, assim, plantas muito debilitadas, né? Depois de todo esse problema. Mas esse é um ano de reestruturação para o produtor de café, né? Os preços estão bons, né? Esperamos que não tenhamos mais problemas, mas tudo indica que é um período de reestruturação. E lembrar, Felipe, acho que é importante nesse tema que você falou, que o café é uma planta de dois anos. Então, esse ano o produtor tem que tratar do café dele pensando nesse ano que ele vai colher e no ano que vem, né? Para essa planta crescer, restabilizar todo esse processo dela, né? De estar em seca e voltar ao metabolismo. Então, é um ano de retomada que o produtor deve ter bastante atenção no manejo, né? E o governo, Bruno, ele tem atendido, de alguma maneira, as necessidades desses produtores afetados por fatores climáticos. Você tem recebido notícias em relação a isso? Algum tipo de auxílio? Algum tipo de socorro em relação a crédito? Enfim, para poder dar um auxílio a esses produtores? Você tem visto algum movimento do governo em relação a isso? Principalmente para esses produtores aí da região de Minas Gerais e de São Paulo que foram bastante afetados? Felipe, a gente tem visto que o governo tem olhado, né? Bastante com atenção para esses produtores, produtores, mas efetivamente eu ainda não vi nenhuma ação concreta, né? Então, teve bastante tratativa, teve, inclusive a ministra teve visitando bastante áreas, mas uma ação concreta, né? Para ajudar esses produtores ainda não chegou no meu conhecimento. Entendi, Bruno. E uma das únicas ferramentas para o produtor que é atingido por uma interpéria dessas que a gente citou é o seguro agrícola, mas essa é uma alternativa ainda pouco utilizada se a gente for analisar proporcionalmente, né? O número de produtores e o número de pessoas que realmente utilizam dessa ferramenta do seguro. Por que que isso acontece? O acesso é difícil ainda ao produtor? Do produtor, na verdade, para o seguro? São alguns fatores, Felipe. O primeiro é que para as seguradoras elas fornecerem esse produto para o produtor, a seguradora precisa de dados, né? E a gente, infelizmente, no Brasil tem poucos dados, né? Sobre produtividade, sobre manejo. Então, acaba que a seguradora, ela oferece um produto caro para o agricultor, né? É importante também que esse seguro, ele só funciona quando o governo faz uma subvenção. Então, para o seguro agrícola no Brasil existe uma subvenção do governo federal, que, inclusive, já acabou, né? Então, para essa próxima safra já não existe mais essa subvenção, né? Esse plano do governo já acabou para ajudar o produtor a contratar o seguro, porque é um seguro muito caro, né? A seguradora, ela não tem dados, então ela oferece um produto muito caro para o agricultor. O segundo ponto importante é que esse seguro, ele cobre, na sua grande maioria dos produtos oferecidos pelas seguradoras, ela cobre uma parte da produção. Então, é mensurado quanto foi colhido, né? De produtividade, qual a produtividade dessa área e qual a expectativa para essa região. E essa diferença entre a expectativa da região para o que foi produzido na área, isso o produtor recebe da seguradora. Então, muitos produtores produzem muito mais do que as médias das suas regiões. Tem produtores que produzem bastante acima da média da região. Então, para o produtor fica um pouco deslocado o quanto ele precisava colher para quanto a seguradora pode cobrir. O terceiro ponto é que é um seguro sobre a produtividade. Então, tem que ir ao fiscal na propriedade, fazer a mensuração desse seguro. E isso gera bastante dúvida, até da metodologia com que é feita essa avaliação da produtividade. Então, gera muita insegurança no produtor de contratar esse seguro e é um custo bastante alto para o produtor. Então, isso pesa muito. Então, é devido isso a pouca aderência que o produtor tem ao seguro climático aqui no Brasil. Então, a gente, de alguma maneira, precisa estimular com que o produtor faça mais seguro climático, porque é um risco. É um risco que não é só para o produtor, é para toda a cadeia. Nós estamos numa ponta da cadeia, o produtor, mas existe outra ponta também, que também precisa estar manejando melhor esse risco. Então, esse risco climático que o produtor tem é importante para toda a cadeia. Pois é, Bruno. E pensando justamente em ajudar esses responsáveis pela produção desse importante produto na rotina da população, que é o café, a empresa de vocês, então, está lançando o Mais Café. Pelo que eu li, esse é um pacote tecnológico, como vocês chamam, inédito no Brasil. É isso mesmo? Explica para a gente, primeiro, o que é exatamente esse pacote. É isso mesmo, Felipe. É importante começar falando sobre a DVA. A DVA é uma empresa alemã que vende insumos agrícolas, especializada em insumos. E dentro desses insumos, hoje nós comercializamos fertilizantes e adjuvantes. O programa Mais Café é um programa completo para a cultura do café, de fertilizantes. Então, são fertilizantes especiais. Então, a gente não está falando de fertilizante de base, o NPK. Estamos falando de fertilizantes especiais, onde eu vou suprir toda a demanda da planta por micronutrientes. E a grande diferença desse programa é o estímulo fisiológico que a planta recebe. Dentro desses fertilizantes, tem substâncias que estimulam a planta a trabalhar, mesmo em condições climáticas adversas. Então, todo dia, Felipe, no campo, a gente tem temperaturas bastante diversas. Então, eu tenho uma noite fria, eu tenho um meio do dia muito quente. O que acontece? Quando a planta recebe muito calor, ou ela tem pouca água para beber do solo, ou a umidade relativa do ar está muito baixa, essa planta para de trabalhar. Mesmo a gente dando todos os fertilizantes para essa planta, mesmo a gente fazendo todo o nosso controle, o nosso manejo correto, a determinada temperatura, a planta para de trabalhar. Porque ela não consegue fazer fotossíntese. Então, dentro do Mais Café, ele é composto por fertilizantes que vão suprir tanto via solo quanto via foliar. É uma aplicação no solo e três aplicações foliares para toda a safra do café. Isso é importante, que é um programa para toda a safra. Então, ele é bem completo. E, além de toda a parcela nutricional desse programa, tem a parcela orgânica que serve como estímulo para a planta. Para a planta poder trabalhar e poder produzir, como eu falei, encher grão e crescer, que é o momento nosso, o que a gente tem que fazer nessa safra de café agora que está se iniciando. E esse programa, além de conter todo esse benefício para o produtor, a DVA, buscando auxiliar o produtor de uma maneira mais ampla e tentando ajudar o produtor a resolver essa questão do seguro, a DVA foi buscar parceiros para que a gente conseguisse montar uma estrutura onde o produtor seria beneficiado desse seguro. Então, existe uma empresa holandesa que se chama Vandersat, ela faz o monitoramento de água no solo. Então, via esse monitoramento de água no solo, que é feito via satélite, a gente consegue ter níveis de água no solo. E esses níveis de água de solo foi o que a seguradora utilizou como base para fazer o seguro para o Mais Café. Então, quando o produtor adquire o Mais Café, ele leva um benefício que é estar segurado climaticamente sobre aquele custo que ele adquiriu do Mais Café. Então, aquele valor vai estar coberto por um seguro climático, um seguro climático diferente, porque ele é um seguro onde o produtor consegue ver esse nível da umidade do solo entrando na internet, acessando um site e vendo ali o nível que tem e se ele vai atingir ou não o seguro. Então, o produtor está recebendo todo esse benefício também do seguro. É uma ferramenta nova para o agricultor, é uma ferramenta nova para o setor, o seguro paramétrico. E o seguro paramétrico dentro de um insumo, isso é, como você falou, novidade dentro do setor. Então, a gente conseguiu fazer essa estrutura para levar mais valor para o agricultor. É importante o fertilizante, é importante o bioestimulante, é importante o micronutriente, mas é importante também a cadeia levar novas ferramentas para o agricultor de problemas que o produtor enfrenta todo dia. Então, como você falou, na verdade, quando vocês conversarem com o produtor e negociarem com o produtor, ele vai estar levando um pacote. Não é apenas o seguro, mas também tem toda essa questão que você comentou. E aí, cada caso é um caso. Quando vocês estiverem conversando com o produtor, a empresa holandesa, que vocês fizeram parceria, então ela vai lá, vai analisar o solo, vai analisar o caso. E a partir disso, então, que o, digamos assim, o contrato, os detalhes de como o restante da negociação vai ser feita, vai depender dessa análise da empresa alemã. Então, cada caso vai ser um caso, vai ser analisado diferentemente por essa empresa, mais ou menos por aí. Assim, dos insumos, Felipe, nós vamos olhar caso a caso, e ver se para o produtor existe alguma adaptação para aquele pacote que a gente está oferecendo. Mas sobre o seguro, o seguro isso já está embutido dentro do pacote. Então, a Wanderstatt não vai fazer nenhum tipo de análise daquele produtor. Por quê? Porque ela já tem um banco de dados de 20 anos. Ela já tem 20 anos mensurados da umidade do solo. Então, o comparativo de que esse ano teve seca ou não teve seca é um comparativo da média dos 20 anos. Então, para o produtor isso fica muito mais transparente. Não tem nenhum auditor indo lá na propriedade, não tem nenhum fiscal indo lá na propriedade, nenhuma pessoa vai lá na propriedade. Tudo é medido via satélite e o produtor pode acompanhar via um site, onde ele vai ver qual é a média para o município dele e como está a umidade do solo dentro do município onde ele está. Isso é importante, é por município. Então, fica uma maneira muito mais fácil e próximo da realidade do produtor. É muito bom isso, Bruno. E então, através do Mais Café, o produtor estará fazendo a gestão de risco climático sem onerar seu custo por meio do seguro paramétrico. É isso, então, né? Não vai ter essa oneração. É isso mesmo. Isso mesmo, Felipe. Não tem nenhum custo. E o custo do programa é um custo bastante dentro do que o produtor já faz e aberto, né? Então, o produtor pode sentar e pode negociar com a gente sem problema nenhum. Nosso objetivo com o seguro é que o produtor faça mais seguro, é que o produtor conheça essa nova metodologia de fazer o seguro e a gente consiga, da nossa parte aqui da DVA, ajudar toda a cadeia e ajudar os produtores a fazer esse seguro que é tão importante. Você estava falando aí, agora há pouco, sobre a medição da umidade do solo que é feita em etapas. Você consegue explicar mais ou menos, rapidamente, para a gente que etapas são essas? A Van Der Sartre, ela tem o nível de água do solo de 20 anos. Então, conforme o nível de água do solo vai caindo, vão tendo algumas etapas. Isso que é bastante interessante também. O produtor pode acompanhar isso e ele pode ir recebendo o benefício continuadamente. Então, se o nível de umidade do solo cai um pouco, ele recebe uma parte desse seguro. E aí, sucessivamente, são quatro etapas. E no final, se a gente tiver uma seca bastante forte, atingir a quarta etapa, o produtor recebe 80% de todo o investimento que ele fez aqui na DVA. Então, ele conseguir fazer a gestão de risco dele sem ter uma oneração de um custo. E para aquela parte do custo de produção dele, ele vai estar segurado, ele vai estar descansado para poder fazer a sua rotina do dia a dia. Eu gosto sempre de falar para o pessoal que quando a gente contrata um seguro, a gente não contrata para ter o sinistro. A gente contrata para ter a tranquilidade de não ter um sinistro. Então, é importante a gente levar sempre essa mensagem para o produtor que o seguro não é para ter o sinistro, é para não ter o sinistro. Então, o objetivo é a gestão de risco. Exatamente. Então, você, pelo que eu entendi do seu ponto de vista, você considera esse um programa transparente. Ou seja, o produtor poderá sempre estar ali acompanhando o nível de umidade do solo de alguma maneira, recebendo essas notificações. Acho que não sei se tem alguma ferramenta, um site, alguma coisa assim que ele possa ficar monitorando. É um programa transparente, né? Isso, Felipe. É transparente porque sempre foi isso que o produtor nos solicitou, um programa transparente, onde ele podia estar acompanhando o que está acontecendo. E via um site que vai ser disponibilizado para esse agricultor que comprar o programa, ele vai conseguir monitorar a umidade do solo dentro do município dele. Então, essas análises são feitas diariamente. Então, todo dia existe um dado de análise de umidade do solo comparado à média de 20 anos. E de sete em sete dias isso é atualizado nesse site, né? E o produtor pode entrar lá com o seu login só assim e acompanhar o monitoramento do município dele. E para deixar claro para quem está em casa e interessado nesse assunto, como é feito o cálculo do que será pago ao produtor que acionar o seguro? O cálculo ele é feito, Felipe, pelo nível de umidade do solo. Então, são quatro gatilhos. Existe uma média histórica de 20 anos. Ah, eu tive uma seca, mas essa seca foi uma seca pequena. esse gatilho já é atingido e o produtor já pode receber o benefício. Eu tive uma seca maior. O produtor recebe outro benefício também. Então, esses benefícios são cumulativos. Uma seca maior recebe novamente e uma seca bastante grande ele recebe 80% do que ele adquiriu aqui na DVA ele recebe como sinistro desse seguro. Bem, Bruno, e esse programa então ele está disponível por enquanto para produtores de São Paulo e Minas Gerais. É isso? Como é que está a adesão dentro do esperado de vocês aí até agora? Isso. O produtor tem sido muito receptivo, né? O produtor tem sido muito receptivo, então a gente acredita que a adesão vai ser bastante positiva para o programa. Infelizmente é só para café e é para Minas e São Paulo, para montar essa estrutura a gente teve que se limitar em algumas regiões e mais a nossa expectativa é que nas próximas safras a gente consiga montar essa ferramenta também para o agricultor de outras culturas e de outras regiões também. A gente tem se empenhado para isso e assim, o que eu mais falo para os agricultores é que a gente a gente não quer vender muito, a gente não quer grandes volumes, o que a gente quer é que todo produtor experimente. Para nós o mais importante é o máximo de produtores experimentando essa nova ferramenta para o produtor se sentir mais confiante e mais seguro do que essa ferramenta funciona e que essa ferramenta ela é bem estruturada. Se não é nova não é fácil muitas vezes de entender mas o que eu sempre digo é experimentem pequenas áreas a gente já consegue montar a estrutura então o produtor não precisa fechar toda a área dele ele pode fechar uma parte pequena da área dele para ele se sentir mais confortável que essa ferramenta funciona que ela vai trazer benefícios para ele então a nossa expectativa é que os produtores pelo menos uma parte da área adquiram o programa para que todos consigam experimentar e consigam ter a vivência de ter uma ferramenta nova dentro da da produção Muito bem Bruno e para quem está em casa está interessado nesse assunto está interessado no programa ainda está tempo de aderir ou vocês acabaram com os prazos já vocês pensam em abrir novas oportunidades como é que está essa situação e também como é que eles podem buscar mais informações entrar em contato com vocês como dá um panorama em relação a isso ainda dá tempo de aderir ou só nas próximas oportunidades não ainda dá tempo sim Felipe a gente está está empenhado aqui ainda para levar essa ferramenta para novos agricultores que ainda não adquiriram a gente tem o nosso site que é o dva.com barra br a gente tem o nosso instagram que é o dva agro brasil facebook dva agro brasil também a gente tem nosso e-mail contato arroba dva.com lá no nosso site no nosso facebook também tem o nosso whatsapp que é o whatsapp da dva então o produtor pode entrar em contato por esses diversos canais de comunicação com a gente a gente vai ter o maior prazer em conversar com o produtor e explicar alguns detalhes a mais que o produtor queira saber sobre o programa e a gente vai ficar muito feliz em trazer uma ferramenta nova para esse agricultor muito bem Bruno e para o futuro qual é a sua expectativa pessoal em relação às adesões você acha que esse é um programa que veio para ficar que vai dar certo porque é uma experiência inédita aqui no Brasil como vocês mesmos divulgaram então qual é a sua expectativa em relação a esse programa a adesão do programa para os próximos meses para os próximos anos a minha expectativa é muito boa Felipe eu já estou no mercado há algum tempo e ainda não tinha conseguido ter essa ferramenta montar essa estrutura para o produtor para mim é uma grande revolução de como o produtor vai fazer o seguro e o produtor precisa de seguro o risco que o produtor tem todo dia é bastante grande o risco da variação de preço que é um dos riscos também importantes o produtor já está mais acostumado a gerir ele vende futuro ele faz operações de rede mas o seguro o risco climático só existe a ferramenta do seguro para ter essa cobertura para o produtor mas que era difícil não era transparente tinha um custo alto então eu acho que a minha expectativa é muito boa porque é uma ferramenta que veio resolver um problema do agricultor e que é um problema da cadeia toda então a nossa expectativa aqui é bastante grande para esse e para os próximos então a gente tem já desenhado novas campanhas com essa estrutura e a gente vai ficar muito feliz com todo o produtor que adquiriu o nosso nosso programa e e usado essa ferramenta nova com certeza Bruno Francis Kelly engenheiro agrônomo da DVA Agro muitíssimo obrigado por essa nossa conversa aqui no programa Brasil Café de Hoje viu um assunto cheio de novidades e que interessa diretamente o cafeicultor eu deixo aqui os meus sinceros desejos aí de sucesso nesse novo programa que vocês estão trazendo viu muito obrigado Bruno eu que tenho que agradecer Felipe de estar conversando com vocês e com todos os produtores de café e fico aqui à disposição para sempre que precisarem eu estou à disposição e deixo à disposição de todos os produtores a DVA também para que procurem a DVA aí nas redes sociais aí nos sites e vamos construir bastante coisa positiva aí dentro do Agro O Brasil Café termina agora obrigado pela sua audiência você pode rever este e outros programas no canal do Agro Mais no YouTube aproveite e faça sua inscrição para acompanhar as novidades do Agro siga-nos em todas as redes sociais pelo Agro Mais TV este é o canal Agro Mais o poder da agroinformação a gente se vê por aqui até mais e até mais as novidades do Agro Mais ou não as novidades do Agro Mais Obrigado.